Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região O Vila Nova não pode parar, o tigre da vila famosa tem que triunfar Sua torcida é fenomenal, ele é esquadrão legal Salve o Vila Nova E campeão Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região O Vila Nova não pode parar, o tigre da vila famosa tem que triunfar Sua torcida é fenomenal, ele é esquadrão legal Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova e campeão Salve o Vila Nova e campeã